Oi, eu sou o Fake, que bom, hoje eu tô aqui com mais um vídeo, e bom, no vídeo eu tô aqui pra trazer um vídeo bem diferente pra vocês, e vocês devem tá vendo aí no título, é... mano, é o seguinte, sim eu tô de hack, cês tão vendo aí que eu tô de hack, mas eu não vou tá infringindo nenhum servidor, porque eu irei jogar no servidor aonde pode hack, mano, carai... Bom, eu nunca usei esse hack na minha vida, eu nunca usei nenhum tipo de hack, eu sou um cara santo, sabe, eu nunca usei hack, esse Minecraft tá na versão 1.12, porque o servidor é bem atualizado, eu vou jogar aqui nele, só que tem um porém, velho, ele demora muito tempo pra entrar, sério, ele... Ele demora muito tempo pra entrar, mano, ele demora muito tempo pra entrar, velho, ele demora muito... Bom, mas vamos lá então, eu vou entrar aqui nele, e vocês vão ver que da hora que é, velho, esse servidor ele não tem staff, ele não tem regras, então, tipo, a galera nem sabe como que esse servidor, tipo, se mantém vivo, porque, tipo, ninguém, tipo, paga ele, ninguém vai lá e fala assim, não, eu pago esse servidor pra ele ficar online Bom, e o pd é esse daqui, 2b2t.org, beleza? Então, eu vou entrar aqui, vamos lá... Nossa, tomara que não demore, por favor! Como vocês já viram aqui no chat, 2b2t is full, ou seja, ele tá cheio, velho, então eu vou ter que ficar esperando aqui, e é isso... Bom, minha posição aí na fila é a 65, e agora é só esperar, beleza? Eu vou contar aqui pra vocês quanto tempo demorou, então, vamos lá... Esse servidor é gringo, então talvez agora nem tenha tanta gente, porque lá é de madrugada, eu acho... Então, acho que nem vai dar tanta gente jogando, então, por isso que a fila tá pequena, eu já peguei fila que tinha, tipo, 300 pessoas Ó, já tô na fila 64, ó, tô de hack mesmo, vou provar aqui pra vocês, ó, tá tudo aqui, mas relaxa, como eu já disse, esse servidor, ele permite você usar hack, né? Eu não sei até que ponto você pode usar hack, tipo, será que pode voar? A gente vai descobrir tudo agora, juntos, e é isso aí, deixa eu organizar aqui, velho Nossa, eu já sou com um hacker organizado, moleque Tá, eu tô em 63, então eu vou esperar aqui, e quando eu tiver na fila, em posição lá pela décima, por aí, eu volto 20 minutos, será que já deu? Mano, isso já tá 20 minutos esperando, velho, e até agora nada Mano, isso faz meia hora já que eu tô aqui Eu vou... Me matar Não aguento mais Dois mil anos depois Seis Mano, falta seis Bom, já se passaram uma hora e faltam seis pessoas Seis, eu estou atrás de apenas seis pessoas, velho Meu Deus, eu nem posso imaginar, velho Ué, subiu pra oito? Ah, vai tomar não Meu jogo parou de responder Não, 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 você tá brincando comigo Não faz isso agora não, jogo Por favor, velho Meu Deus, eu não tinha visto o que foi Por favor, velho, não cracha Mano, eu vou ficar muito puto se crachar Não cracha, não Foi Foi Uma hora e meia gravando isso, velho Por favor, que eu ainda esteja no servidor Por favor, cara Não, não acredito, mano Cu... Ah, velho, sessenta e um de novo, velho Quer saber? Eu vou jogar outro jogo Enquanto isso daqui fica aqui Dois mil anos depois Mano, eu acho que eu não tava gravando Eu não tava gravando, meu Deus Eu não acredito que eu não tava gravando Gente, eu consegui Meu Deus, eu consegui Eu entrei no servidor depois de 3,2 milhões de anos Sério Mano, eu entrei, tipo, faz três horas já que eu tô tentando no total, velho E agora eu vou usar hack Como que eu uso esse hack aqui? Bele Vamos ver aqui X-Ray Ai, papai Mano, X-Ray, velho Nossa, que da hora Mano, eu tô ligado que, tipo, eu posso morrer Eu só não posso me matar Porque senão eu vou ter que entrar na fila tudo de novo Então vamos ver o que a gente pode usar Hum, vamos ver Nossa, velho Olha, olha isso Ai, deu uma travada Meu Deus O que aconteceu? Mano, esse mapa é muito pesado Vocês não têm ideia Esse mapa é muito pesado Ó, tem uma galera aí jogando Estão só de boa aí E, mano, vamos ver o que eu consigo fazer, velho Eu queria usar um flyzinho aqui Não, um fly, um fly não Eu quero Eu não sei como é que funciona isso aqui, velho Ah, tá, calma É... Reach Reach Eu quero usar reach Como que adiciona? Como é que faz, velho? Ah, tem que ficar com o botão direito Reach 9 Aqui nós é hackzão Nossa, moleque Eu tô incrível Tô hackzaço Vou ativar Como é que eu ativa? Aqui o aura Auto armor Antic knockback Criticals Vou ativar tudo Eu vou ativar tudo Auto respawn Não Auto respawn Pode ser Be hope Mentira que dá pra fazer bunny hope Dá pra fazer bunny hope aqui? Mano, olha isso, galera Olha isso Eu tô de hack, moleque Ai Não Não cracha Calma Ai, mano Pera Acho que vai Meu Deus Não Não Eu tô com muito medo de ser banido Calma, deixa eu tirar esse bunny hope Calma, calma Calma, galera Fly Ative fly Não Por favor, não Ah, mano Mano, eu desisto Mais uma hora e meia agora Pra eu conseguir Reconectar no servidor, velho Mano São três da manhã Três e quarenta da manhã E eu tô aqui Eu decidi dormir porque Eu não tava fazendo nada Tava com sono Entrou 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 a man Nossa, véi Entrou, 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 entrou Entrou, entrou, entrou Entrou, entrou, entrou Entrou, entrou Não, acredito Finalmente 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 Mano, olha esse mapa, véi Todo zoado Meu Deus Calma Mano, eu quero sair daqui, véi Eu só quero Achei um buraquinho aqui Vai, vai, vai Eu vou conseguir Eu vou conseguir Sair de spawn Eu não posso construir Tá brincando Ah mano Não E agora Ó eu tô tentando recarregar o chunk aqui Pra ver se ele não vai E mano me parece que não tem nada pra cá Mano que mapa é esse velho Olha isso Tá muito bugado Pera Aí Tem que ir carregando os chunks de pouquinho em pouquinho Acho que porque o mapa é muito pesado Alguma coisa assim Mano Tem um submundo aqui embaixo Que servidor é esse velho Ai aqui é bom de testar o que lá da água Calma cadê Um water jump Vamos ver Calma Valô Calma Beleza agora eu vou usar Vamos ver aqui Bane hope Eu quero usar bunny hope Uh Bunny hope é do bom Ó Só que o bunny hope aqui é todo cagado Meu Deus Eu fiquei preso Tá brincando comigo Mano eu não sei o que tá acontecendo aqui nessa parte do servidor É tipo um submundo Maligno Calma agora eu quero deixar esse daqui do bunny hope no talo Ih já tá Calma Não beleza eu vou deixar ativado aqui Eu quero também o da water jump Que isso Safe walk Vou ativar tudo aqui Esse daqui também Speed Vamos colocar tudo no máximo E só vai Que isso Watch Que 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 Bom eu tô tentando recarregar aqui os chunks Mas O que aconteceu O que que aconteceu Ah mano Não acredito Bom então o vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like Sério Esse foi o vídeo mais demorado do mundo Que eu já gravei É isso então Deixa seu like Por favor Por favor Que eu não aguento mais O IP tá aqui No link dos comentários Eu vou deixar nos comentários Não vou deixar na descrição não Vou deixar nos comentários ok Aproveita e me segue lá no meu Instagram Eu sei que não me segue Bora bater bastante like Se vocês querem que eu traga uma parte 2 Que eu siga outro servidor Só que eu não quis mostrar nesse vídeo Que é bem parecido assim com esse Então é isso Deixa seu like É isso Valeu Falou E tchau Piu E tchau